Olá, boa noite meus amores, como é que vocês estão? Hoje o nosso vídeo vai ser sobre relacionamento, nós vamos ver se essa pessoa quer um relacionamento mais sério com nós. Por falar em relacionamento, eu tô com um problema seríssimo no meu relacionamento com relação ao meu espelho e ao meu cabelo. Pelo amor de Deus, eu vou mudar tudo. Eu decidi, hoje eu tava parada na frente do espelho e fiquei lá imaginando. Eu preciso de algo mais intenso, eu preciso viver uma paixão, sabe aquela cor assim? É isso que eu vou fazer com o meu cabelo, ai meu Deus, o sábado que me aguardo, vocês vão levar um susto, mas eu vou vir transformada, vou mudar tudo. Vocês sabem que tinha épocas que meu marido chegava em casa, ah, dá um susto, que isso meu Deus, que essa mulher fez? Eu raspava um lado, pintava de azul, o outro, nossa, pintava de laranja. Aqui quando é a época do aniversário do rei, todo mundo, antes era a rainha, agora é o rei, né? Todo mundo sai de laranja, tudo é laranja, a cerveja é laranja, a pizza é laranja, o bolo é laranja, a roupa é laranja, o cabelo é laranja. Mas o povo é mais consciente e usa uma peruca só no dia do rei. Antes era dia 30 de abril, era aniversário da rainha, né? Mas daí a rainha abdicou para o rei, quando o outro filho dela, o outro príncipe faleceu naquele acidente, não sei se vocês lembram, da neve que morreu suterrado. E aí ela abdicou e o rei, o filho dela, o mais velho, assumiu o trono, então agora é o dia do aniversário dele, dia 27 de abril. E as pessoas, é tudo laranja, tudo. Nossa, você sai assim, tudo é laranja. O que você imaginar? Roupa, comida, tudo que você compra é laranja. As pessoas comem só tomate e pimentão laranja, eu acho, é uma coisa triste. Toma uma cerveja laranja, coloca um tanto corante naquilo, fanta laranja, então você vê que é uma desgraça nesse dia, né? Mas eu, inconsequente total, já ando o mês de abril, apaixonada pela casa real, família real, já pinto o cabelo lá no início de abril de laranja. Fica laranja até chegar o verão. Daí eu mudo, né? Porque não dá para ir para o sol de laranja, porque aí fica verde, né? Não dá. O sol muda tudo. E aí eu mudo. Mas esse sábado agora, gente, eu vou dar uma mudada, porque tá feia a coisa aqui. Olhei para o espelho hoje, fim de relacionamento. Não dá, acabou. Falar em relacionamento, nós vamos perguntar para as cartas ciganas o que esse ser maravilhoso quer com nós. Ele quer um relacionamento sério, afinal, ou tá enrolando? Vamos descobrir? É hoje. Eu vou baixar a câmera e juntos nós vamos descobrir. Ah, vocês podem ir colocando aí no canal, o que vocês sugerem? E eu tô pensando assim. Não, é surpresa, não vou contar. Deck número 1, deck número 2 e deck número 3. Olha esses corações, olha quanto amor aqui para vocês. Vamos ver se essa... Ai, meu Deus, eu tomo um gole d'água aqui. Vamos ver se essa pessoinha quer um relacionamento sério ou vai ficar enrolando, meus amores. Já descubro. Vamos pedir aqui para Santa Sara Kali. Deck de número 1. Para Vovô Cigana, Vovó Cigana, deck número 2. E... Para a querida Pantera, deck de número 3. Vamos ver o que essa pessoa quer com relação a vocês. Vamos ver se é um relacionamento sério ou se tá enrolando só, né? Ah, é hoje que a gente descobre. Vamos primeiro ver a energia dessa pessoa com relação a vocês. Olha quanto deck, eu tenho que arrumar essa mesa, tenho que tirar tudo daqui, né? Mas aqui o espaço é tão pequeno, eu já falei para o marido, você quer que eu fico nessa casa, você... Tem lá em cima, ó, são eu não sei quantos quartos vazios. Arruma um só para mim. Mas é preguiça. Quero se transformar, quero fazer um estúdio enorme, grande, todinho das minhas casas. Que aqui é uma tristeza, né? A mesa é tão pequenininha. A mesa é grande, mas aqui tem muita coisa, eu preciso de uma coisa para pôr todas as coisas dentro, sabe? Vou pegar as energias aqui. Saltou essa, vocês viram. Quando salta, eu respeito. Respeito. Ilumina! Deixa eu te agradecer, eu amei a tiragem, tá? Você é o máximo. Eu nunca imaginei... Eu já gostava de você, mas é essa coisa de você... Ah, meu Deus! Quem nunca fez uma consulta com o Ilumina? Vão lá, gente! Ela é fantástica! Que mulher maravilhosa! Que mulher... Nossa, sensacional a consulta com ela! Amei, amei! Ela fez uma consulta para mim? Nossa Senhora! Jesus! Por isso que eu decidi me divorciar da cor desse cabelo. Preciso mudar. Bom... Ai, Ilumina! Você não vale nada, mas eu gosto de você. Não, eu não tô cantando isso pela Ilumina. Eu tô cantando pra outra pessoa aí que fala isso pra mim, tá? Você não vale nada, mas eu gosto de você. Esse teu jeito maluco me deixa enlouquecer. Eu não sei cantar nem no chuveiro, muito menos pra vocês. Mas é isso aí. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Esse teu jeito louco me faz enlouquecer. Esse teu jeito irresponsável, doido de viver. É por aí. Não sei bem a musiquinha, mas eu acho que é alguém que é uma música que inventaram. E pra mim. Tô achando, tô achando. Bom... Deque um, dois e três. Cadê meu querido Vladimir? Tá aqui. Um, dois e três. Trabalhando sério, questão. Eu sinto muito, me perdoe. Eu te amo. Gratidão. Deus Pai Todo-Poderoso, permita que da minha boca saia a verdade. Somente a verdade. Tendo a plena consciência que, acima de Deus, nem nada nem ninguém. Deus, acima de tudo. Ao povo cigano, eu agradeço a honra de poder transmitir as palavras através das cartas. Deque de número três, a pantera. Deque de número dois, a vovó cigana. E deque de número três... Ah, deque número um, Santa Saracali. Vamos ver a energia que envolve você e esse ser de luz com relação a relacionamento. Vamos ver se essa pessoa quer ou não um relacionamento sério com você. Ai, meu Deus. Energia da força. Essa pessoa... Nossa, esse amor é muito forte. Existe uma energia muito forte nesse sentimento, tá? Vamos ver. Essa pessoa está disposta a lutar. Aqui eu vejo uma pessoa que luta. É uma energia boa, gostosa, forte. É um relacionamento muito super. Aqui, vamos ver. Deixa eu tirar esse aqui e guardar aqui. Vamos ver o que Santa Saracali, a poderosa predetora de todos nós ciganos, tem a dizer pra você que escolheu o deck. Olha aqui. Ai, meu Deus. Apareceu. Saltou, virou aqui a carta dos ratos. Ai. Vocês estão vendo, Asker, ó. Ah, entendi. Entendi. Grande maioria aqui, vocês estão inseguros, vocês estão meio que separados, você não sabe o que vai acontecer. Fica triste, não. Aqui tem volta. Isso é volta de vidas passadas. É um amor muito forte. Cristal, você sempre fala em vidas passadas. Claro, mas eu estudo vidas passadas. Eu acredito que tudo existe um porquê de acontecer. Pra mim, por acaso, é buzina no trânsito. O resto, quando a Cristal dirige mão. É, porque o resto é... O resto não é por acaso, não. Que as pessoas se cruzam por aí, não. Olha só. Se essa pessoa quer um relacionamento sério com vocês, eu vejo que vocês estão tristes, preocupados. Vocês têm a impressão que essa pessoa, de vez em quando, quer fugir dos dedos. É como se fugisse da vida de vocês. Mas, a verdade, ela é um retorno de vidas passadas. Ela não sai dos teus pensamentos da mesma forma que você não sai dos pensamentos dela. Vocês estão um no caminho do outro. Vamos ver as novidades que vêm aí. Essa pessoa estuda uma possibilidade. Existe uma atração física muito forte entre vocês, tá? Você é a pessoa dos sonhos desse ser de luz. Ela idealiza, ela vê em vocês alguém para casamento, alguém sério, alguém... Um relacionamento que vale a pena, tá? Haverá um novo recomeço. Um novo... Uma grande transformação vindo aí entre vocês, tá? A força. O amor de vocês é muito forte. Isso eu já havia dito. E essa pessoa quer transformar essa situação de vocês. Então, sim, ela quer um relacionamento com vocês, tá? Relacionamento mais sério. Relacionamento já existe no momento que vocês se envolveram, houve alguma coisa aí, um blá, 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 né? Aquilo lá já é um relacionamento. Mas que tipo de relacionamento? Um relacionamento passageiro, um relacionamento só de nananá, ou um relacionamento aqui de amor? E é que mostra que essa pessoa quer uma transformação. Eu vejo aqui mais tesão, tá? Mas essa pessoa quer transformar isso, quer... Vladimir, dá uma dica aí pra nós. Ai, eu vejo assim, nossa, tanta gente lutando pra ser feliz, enquanto outros jogam a felicidade pro alto, né? Não é fácil. Vamos ver em três cartas aqui. A paixão. A paixão aqui fala muito alto, tá? Aqui eu vejo mais realmente a cobra, né? Um relacionamento sexual, um relacionamento físico, tá? Sem grande envolvimento. Só que essa pessoa está começando a ver vocês diferentes, tá? Está começando a ver vocês com olhos diferentes. Já está começando a ver que não é só essa atração física que conta. Vocês já fazem... Olha aqui o Vladimir confirmando. A torre, a torre. A cobra, a cobra. Aqui Vladimir mostra que vocês fazem parte dos pensamentos dessa pessoa, bem mais do que ela gostaria. Então, sim, haverá essa transformação que Santa Sara Kali mostra aqui. Existe... Essa pessoa já não sente mais só atração física. Ela sente a atração das almas. É como se algo em vocês a atraíssem. E ela não está entendendo isso. Vocês fazem parte dos pensamentos. Vocês estão nos pensamentos dela. A torre saiu duas vezes aqui. E ela observa o momento certo de falar isso com vocês. Essa pessoa vai falar. Ela observa vocês muito. Ela vai falar pra vocês desse sentimento que está aí se desenvolvendo dentro dela. e que ela está tentando entender por que ela pensa tanto em vocês, tá? Vamos ver o que o Tarot dos Anjos do Amor tem a dizer. Você, Flirten. Paquere. Paquere bastante. Seduza. É seduzindo essa pessoa que você vai conquistando ela, tá? Vai trazendo ela cada vez mais pra perto de você. É conquistando... É essa pessoa percebendo que ela sente falta dessa paquera, dessa energia. Mas aqui embaixo diz assim... Compartilhe essa tua força com ele ou com ela, tá? Porque isso vai atraindo de forma não só física. Vai envolvendo o emocional. Vai deixar essa pessoa pensando em você. Sabe aquele olhar 43, aquela seduzida? Deixa ela sentir. Além do físico. Deixa ela pensativa. Entende? Esse relacionamento aqui que começou apenas com algo físico, sem compromisso nenhum, já está se transformando. Porque essa pessoa sente a falta de vocês. Ela sente muitas saudades. E ela, nesse momento, tem medo que vocês se afastem da vida dela, tá? Então, ela... Pra evitar que isso aconteça... Ela começa, sem querer, ela começa a pensar cada vez mais em vocês. Pelo medo de... O fato do medo, da ansiedade, de poder não ver mais vocês. Ela começa a pensar, pensar, pensar. E acaba se envolvendo e querendo algo mais sério. Ela vê que você não é pra brincadeira. Aquilo que começou com uma brincadeira, já deixou de ser brincadeira faz bastante tempo. Brincadeira é um sentido, não era brincadeira. Era paixão. Só que essa paixão foi evoluindo, tá? Vamos lá pra vocês que escolheram o deck número 2, o da vovó cigana. Vamos ver o que essa... O que a vovó cigana tem a dizer pra vocês que escolheram esse deck lindo. Dessa pedrinha, desse coração, todo rajadinho, leopardinho aqui, tão fofo. Vamos lá. A energia, deixa eu aguardar essa outra carta de energia aqui. Cadê o deck aqui? Pra você que escolheu esse deck, a imperatriz. Aqui você domina essa pessoa. A energia mais forte é a sua. A energia que rege o momento de vocês é a da imperatriz. Não, eu tô dizendo tua se é a mulher. Se for homem, tá? A mulher é que rege mais a energia aqui. É que... Que predomina o momento, tá? Se essa pessoa quer uma relação... Um relacionamento sério com vocês. Vamos ver o que a vovó cigana tem a dizer. Porque existe o... A imperatriz é como o imperador. Ela luta, vai, batalha. Com a diferença de que a imperatriz é... Tem aquele sentimento maternal. Todo um cuidado, tá? Então, essa pessoa, a energia dela já é de ter um cuidado com você. De querer proteger você de algo, tá? Então, já mostra uma certa responsabilidade com relação aos sentimentos de vocês, tá? A lua e os pássaros. O homem, o buquê... Não, quer dizer, os lírios, né? O livro aberto, a casa, as nuvens, o chicote, o urro e a âncora. Aqui eu vejo que existe muita magia. Esse é um deck que traz magia. Vocês sabem que quando aparece o chicote, a lua, significa magia, tá? Essa pessoa que vocês trazem à mesa... Ou vocês fizeram algo, uma simpatia, um encantamento, uma magia pra ele ou pra ela. Porque ela está com as energias todas mexidas, trabalhadas. É como se essa pessoa estivesse sob efeito de algo. É o efeito da magia, tá? Sim, essa pessoa pensa em ter um relacionamento sério com vocês. Muito provavelmente vocês... Talvez sejam orações fortes. Orações não deixam de ser simpatias, encantamentos, tá? Essa estagnação que vocês vivem nesse momento... É por conta... Dessa magia. Porque todos sabem o efeito inicial de uma magia, de uma simpatia... Opa, desculpa, soluço quando a gente... É só um pouquinho. Todos vocês sabem o que acontece quando nós mexemos com a energia de alguém. A pessoa se sente estagnada, cansada. São vários os efeitos colaterais que ela traz consigo. E essa estagnação é um dos efeitos. O mexer da energia dessa pessoa, tá? Mas essa pessoa, ela nesse momento, ela já pensa num relacionamento... Num compartilhar espaços. Sim, ela quer um relacionamento sério com vocês, tá? Ela já estuda essa possibilidade. Ela já vê essa possibilidade. Os lírios, pra mim, sempre respondem sim, sem sombra de dúvida. Vladimir, mostra pra nós... Talvez essa pessoa esteja magiada por uma outra, por uma terceira pessoa. Só que o sentimento de vocês é forte. É muito forte, tá? E vocês vão vencer essa batalha. Independente de qualquer coisa que tenha sido feito pra separar vocês dois, tá? Isso foi passado agora sim. Existe muito amor aqui. Ó a magia se confirmando, Vladimir confirmando essa magia que foi feita. Não se importe. Vocês são um reencontro de almas. Existe um amor muito grande. Por mais que a energia esteja sendo manipulada, vocês serão fortes e vencerão, tá? Essa tristeza, essa saudade que vocês sentem, é porque vocês são almas gêmeas, tá? A espiritualidade... O Vladimir respondendo com a carta 16, a espiritualidade maior. O buquê. Vocês vão colher. Essa pessoa, ela tem planos de construir uma vida em comum com vocês, tá? Vocês vão ter isso, sim. Apesar, eu diria assim, se você não fez nada, se você não fez nenhuma magia, não fez nada, então, por favor, procure aí nos canais a oração de Arcanjo Miguel, 21 dias com Arcanjo Miguel. E faça a novena de 21 dias de Arcanjo Miguel, acendendo sempre uma vela azul, imaginando uma luz azul, tá? E tudo que foi feito será quebrado, tá? Porque vocês são merecedores desse amor. Vamos ver aqui... Obrigada, Favó Cigana. Vamos ver o que... Família Anker, Lady Hyde, Helen. Aqui é necessário o perdão. O perdão a vidas passadas, aos seus ancestrais. Recomenda-se que você faça o Ho'oponopono, tá? Porque talvez essa magia que mostra, essa coisa, é algo de vidas passadas. Talvez vocês estejam pagando um karma com relação aos ancestrais de vocês. Então, você precisa fazer o Ho'oponopono, limpar o karma, pra que as coisas possam fluir pra você, ok? Esse é o conselho do Tarot dos Anjos do Amor pra você. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Esse foi o deck número 2 da Vovó Cigana. Agora nós vamos ao deck número 3 da Cigana Pantera. Pra você que escolheu esse coração aqui. Parece assim, é um coração muito bonito, parece meio partido, né? Mas é assim mesmo. A energia do mundo. Essa pessoa, ela traz com relação a você, a energia do mundo. É como se você representasse tudo pra ela. Aquilo que ela sempre sonhou. Ela vê em você a expectativa de viver o absoluto, tá? Ela bota em você muitas expectativas. O mundo, você representa pra ela todas as possibilidades. Muitas possibilidades. Seguindo a Pantera. Responda pra nós. Essa pessoa pretende ter um relacionamento sério com os consulentes que escolheram esse deck. O que é isso? Essa pessoa está decidida a viver uma aliança. Essa aliança que vocês trazem de vidas passadas. Essa pessoa vai lutar por vocês. Essa é a energia do mundo, tá? Vocês são aquela mulher ou aquele homem que ela idealiza pra um relacionamento sério, tá? Existem dúvidas. Mas essa dúvida está mais em vocês do que na pessoa que vocês trouxeram à mesa. Porque vocês são um reencontro. É algo muito profundo o sentimento de vocês, tá? Essa pessoa traz com ela e você também. Existe algo mútuo, algo profundo, tá? Essa pessoa esconde um segredo de vocês. Essa pessoa esconde um segredo de vocês. Ela tem um lado oculto, algo que não tá... Que ela não deixa vocês perceberem. Eu vejo que essa pessoa, ela traz... É como se fosse um segredo. É algo oculto com ela, tá? Algo que ela não pode estar revelando pra vocês. Mas é tudo uma questão de tempo. Esse contrato se cumpre. Sim, diz a espiritualidade. Essa aliança que vocês trazem, se cumprem. Essa pessoa, ela quer um compromisso. E vocês terão esse compromisso com essa pessoa, tá? Cristal, por que que às vezes você tira mais cartas ou menos cartas num deck? Principalmente quando é do Vladimir. É porque às vezes é necessário mais, outras vezes não, né? Nossa senhora! Essas aqui viraram, tá? Vamos ver o que diz aqui. Está no caminho de vocês. Apesar de todas as barreiras, vocês são chamas gêmeas, tá? Jesus, amado. Vou tirar mais uma. Você não sai dos pensamentos dessa pessoa. Essa pessoa tem um amor muito grande por você. Não tenha dúvida, tá? Gente, eu disse que era amor de... Almas... De chamas gêmeas? Olha aqui. The Vare Lift. O verdadeiro amor. O único. Aquele que só acontece uma vez na vida nos teus caminhos. Aquele que você só encontra uma vez na vida. Aliás, são poucos os que encontram. São poucos os felizários que têm o prazer de viver esse amor. Então, tenha certeza, não perca oportunidade, seja feliz, tá? Tente trabalhar no sentido de viver esse amor com toda a intensidade. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Quero agradecer aqui todos os meus colegas, né? Quero agradecer ao Márcio por estar me ajudando, me auxiliando todos os dias. Eu sinto muito, eu sinto muito, me perdoe, eu te amo, gratidão. Tchau. Tchau. Tchau.